e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio vamos a liturgia da palavra das celebrações católicas é, terceiro domingo da páscoa, dia 15 de abril de 2018 esta liturgia é válida também para a parte da tarde a parte vespertina do sábado, dia 14 de abril de 2018 vamos à liturgia dominical então primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos capítulo 3 ou 3, versículos de 13 a 15 e de 17 a 19 naqueles dias Pedro se dirigiu ao povo dizendo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus de nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos que estava decidido a soltá-lo vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino vós matastes o autor da vida mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas e agora meus irmãos eu sei que vós agistes por ignorância assim como vossos chefes Deus porém cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas que o seu Cristo haveria de sofrer arrependei-vos portanto e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados palavra do Senhor graças a Deus vamos agora ao salmo o salmo do dia é o salmo número 4 versículos de 2 a 4 o 2, o 4, o 7, o 9 vamos lá então sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face esse é o refrão ou então aleluia, aleluia, aleluia quando eu chamo responde-me retificando quando eu chamo respondei-me ó meu Deus minha justiça vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição atendei-me atendei-me por piedade e escutai-me a oração compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade? sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço pois só vós ó Senhor Deus dais segurança a minha vida esse é o salmo responsorial vamos a segunda leitura é a leitura da primeira carta de São João capítulo 2 ou segundo versículos de 1 a 5a vamos lá meus filhinhos escrevo para que não pequeis no entanto se alguém pecar temos junto do pai um defensor Jesus Cristo o justo ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados e não só pelos nossos mas também pelos pecados do mundo inteiro para saber que o conhecemos vejamos se guardamos os seus mandamentos quem diz eu conheço a Deus mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele naquele porém que guarda sua palavra o amor de Deus é plenamente realizado palavra do Senhor graças a Deus e agora e agora temos a proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 24 versículos de 35 a 48 pelo final da Santa Cruz livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos glória a vós Senhor naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse a paz esteja convosco eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma mas Jesus disse por que estáis preocupados e por que tem desdúvidas no coração vede minhas mãos e meus pés sou eu mesmo tocai em mim e vede um fantasma não tem carne nem ossos como estáis vendo que eu tenho e dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos então Jesus disse tendes aqui alguma coisa para comer deram lhe um pedaço de peixe assado ele tomou e comeu diante deles depois disse lhes são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse assim está escrito o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações começando por Jerusalém e vós sereis testemunhas de tudo isso palavra da salvação glória a vós senhor que bonito né o evangelho para todos vocês que acessam o blog reporterpaulomaciel ponto blogspot ponto com facebook ponto com barra paulomaciel da rádio hoje a cor dos paramentos continua sendo branca nesse terceiro domingo da páscoa dia 15 de abril de 2018 é a liturgia da palavra pra você que acessa as minhas páginas na internet inclusive o canal do youtube paulo roberto maciel bom 止 pampos que horas 7 temps 1 利 3 2 E 2 3 3 4